Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com você, pessoa que tem Parkinson, com você, cuidador da pessoa que tem Parkinson e com você, familiares da pessoa que tem Parkinson. Sim, porque esse assunto interessa a todos vocês. Hoje eu quero falar sobre movimento. Tanto é que a nossa conversa de hoje chama-se Movimente-se e dê movimento à sua vida. Me conta uma coisa, todos vocês aqui que estão assistindo essa palestra, vocês gostam de se movimentar? Vocês têm hábitos, por exemplo, com atividade física diária? Talvez sim, né? Algumas pessoas talvez tenham essa prática de uma atividade física diária, outras não. E aquelas que não têm uma prática de atividade física diária, muitas vezes não têm por não gostar, por não sentir prazer ou até mesmo por acreditar, não é, que a condição física dela não permite que ela desenvolva uma prática, que ela desenvolva algum tipo de atividade física que ela consiga fazer. Mas eu posso dizer pra vocês que isso não é verdadeiro. É possível construir, não é? Primeiro, o prazer em se exercitar e é possível construir uma prática de atividade diária que faça sentido pra você, que esteja em alinhamento àquilo que é possível pra você. Bom, eu quero falar num primeiro momento sobre a ausência, não é, a falta da atividade física diária. Então, eu quero falar com vocês agora quais são as consequências de uma pessoa que não tem na sua vida, de forma nenhuma, de jeito nenhum, a prática de uma atividade física diária, seja ela qual for. Então, quais são as consequências do que a gente chama de sedentarismo? Sedentarismo é a falta, a ausência de uma atividade física diariamente ou uma atividade física muito, 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 muito baixa, assim, bem baixa mesmo, não é, a ponto de não trazer os benefícios que normalmente uma atividade física traz pra vida. Antes de entrar aqui no sedentarismo, né, nessas imagens, eu gosto muito de uma analogia. Imagine só vocês plantarem, ah, plantarem um feijão. Acredito, né, que todo mundo, ou pelo menos uma boa parte das pessoas, lá na época da escola, teve a experiência de colocar o feijão, seja na terra ou no algodão, e observar a evolução, o desenvolvimento daquele grão de feijão, não é? Então, lembrando dessa experiência, né, lá atrás, na época da escola, sei lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano da minha época do ensino primário, atualmente do primeiro grau, o que a gente observa, né, quando a gente coloca lá o feijão na terra ou o feijão no algodão e, né, passa um dia, passa outro, passa uma semana, o que a gente observa? A gente observa que aquele grão, não é, deixa de ser grão e vai tendo raízes, brotinhos, folhinhas, até mesmo, né, um, começa ali a nascer um pezinho de feijão. E isso é movimento, né? Então, veja, movimento tem a ver com vida. Quanto mais eu promovo o movimento em mim, na minha rotina, na minha dinâmica diária, de uma certa forma, eu estou promovendo vida em mim. Então, a ausência desse movimento, a ausência, a falta, as consequências disso, é, vamos dizer assim, alguns desalinhamentos no campo da nossa saúde física. Por exemplo, essa imagem aqui, né, é a imagem que mostra, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, no colesterol, que é a gordura acumulada nas veias, né? Então, aqui mostra exatamente, essa imagem mostra exatamente isso. E o colesterol, ele diminui muito a possibilidade desse quadro acontecer, desse acúmulo de gordura acontecer, quando nós nos exercitamos, nós temos algum tipo de atividade física diariamente, não é? E que coloque o nosso corpo em movimento. Dessa forma, dificilmente nós teríamos um quadro como esse, né? Uma veia tão, vamos dizer assim, preenchida de gordura. E não sei se vocês sabem, mas o que deve preencher a veia não é gordura, né? Porque uma veia entupida não dá para o sangue passar, não é? E aí, quando o sangue não passa, outras consequências da nossa saúde acontecem. Um outro ponto sobre a falta de uma atividade física, não é? Ou mesmo aqueles que fazem alguma atividade física, mas ela é tão pequena, pequena não, mas tão pouca, não é? Que não traz um impacto assim muito, vamos dizer assim, um impacto muito importante, é a perda da massa muscular. Então, se você hoje consegue, sei lá, carregar um saco de arroz de 5 quilos, um pacote de açúcar de 5 quilos, consegue abrir uma porta que está mais ali endurecida, consegue abrir uma gaveta que está mais emperrada, Agora, se você consegue fazer isso, é porque existe uma musculatura, por exemplo, no seu braço, em outras partes do seu corpo, que permite que você faça esse movimento. Agora, com o tempo, com o tempo, se não há uma atividade física que vá, não é? Fortalecendo essa musculatura, além de você, então, perder essa musculatura que permite você fazer determinados movimentos que precisa de mais força, você também perde a força física, não é? Às vezes, a própria marcha, não é? Se eu preciso da musculatura das minhas pernas, não é? Para que eu consiga fazer o meu movimento, andar, por exemplo. E se eu não me exercito, essa musculatura vai ficando enfraquecida e eu vou perdendo, cada vez mais, a capacidade, ou melhor, a habilidade física de me locomover. Ali do ladinho, tem lá um casal, né? Também. O que aquela figura está mostrando? Duas coisas. A falta de exercício físico, ou mesmo que eu faça só um pouquinho, que nem traz muito resultado na vida, por exemplo, a dificuldade de dormir. Então, insônia, virar para um lado, virar para o outro, levantar para tomar água, para ir ao banheiro, voltar para a cama e continuar virando de um lado para o outro, muitas vezes, está associada essa insônia, essa dificuldade para dormir, para pegar no sono, com a falta de uma prática, de uma atividade física diária. E o companheiro ali, do lado daquela moça, também está mostrando uma outra coisa, que é a dificuldade para respirar enquanto dorme. Quem de vocês tem aí um companheiro ou uma companheira ou sabe, por exemplo, que ronca? Então, o ronco também tem a ver com a falta de uma atividade física, uma prática diária de uma atividade física. Então, o distúrbio do sono é algo que acontece quando não se tem, quando a pessoa não tem uma atividade física diária. Ah, mas eu faço um pouquinho de atividade. Já não está bom? Não. Porque, exatamente, o sedentarismo, ele é ou a falta total de atividade ou aquele pouquinho de atividade física que não serve para muita coisa. E aí, vocês estão vendo, ao lado, é o corpo de uma mulher ali com a balança, o sobrepeso. Então, quando eu não tenho uma atividade física diária, eu tenho baixo gasto calórico, ou seja, aquilo que eu como, eu como, eu como, né, me alimento e gasto pouco daquilo que eu me alimentei. Então, eu mais ingiro alimento, né? Então, tomo um bom café da manhã, como no almoço, como no jantar, os lanchinhos aí no meio do caminho, mas, se eu fico só, né, quietinho ou quietinha, lá no sofá, vendo TV ou lá no computador, né, eu vou gastar caloria? Vou gastar tudo aquilo que eu ingeri? Não, não vou. Eu só vou acumular, acumular, acumular e o que acontece? A tendência é que eu, né, ganhe peso, né? Então, o sobrepeso. Embaixo, tem ali o corpo, né, de uma mulher também. E aquilo tem a ver com o acúmulo de gordura abdominal, bem aqui nessa região. E isso é muito ruim. Por quê? Porque o acúmulo de gordura nessa região aqui, ó, abdominal, na região da barriga, né, traz problemas no coração, né? Então, traz problemas cardíacos, traz problemas cardiológicos. O coração, né, corre um sério risco quando, por exemplo, eu vou engordando, 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 acumulando gordura aqui na região do abdômen, na região da barriga, e não tem uma atividade física que possa liberar, não é, essas calorias ingeridas, por exemplo. E aqui, por último, tem ali uma agulhinha que é um medidor, né, de diabetes. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar nessa doença. E a atividade física, ela ajuda muito a evitar, por exemplo, o diabetes. Olha só, não é? Então, quantos, quantas situações desagradáveis, ruins, nós, não sei se vocês sabiam disso, mas, o sedentarismo, ou seja, a falta de atividade física traz para a nossa vida, né? Muito bem. E o que é o sedentarismo? Bom, eu já falei isso para vocês agora, né? Então, o sedentarismo é a mesma coisa que falta de atividade física ou pouquinha atividade física. Ah, mas então, eu levo, né, sei lá, o meu neto todo dia até o portão para ele esperar o ônibus da escola. É uma atividade física? Ela é, né? Porque está andando, sai lá, de dentro da casa, vai até o portão. Mas é uma atividade física que tem um baixo gasto calórico. Você gasta pouca energia, não é? Então, ela não vai ajudar muito no sentido de evitar aquelas situações todas que eu acabei de comentar com vocês. E o que vocês precisam saber se é que vocês já não sabem? Deixa eu contar uma novidade que não é uma novidade boa, mas é uma novidade importante que vocês prestem atenção. Olha só. 46% de todo mundo que vive no Brasil, né, tem uma vida sedentária. Ou seja, tem uma vida com pouca atividade física ou nenhuma. Ou seja, 46% de todo mundo que mora no Brasil, que vive no Brasil, 46% da população brasileira tem chance de desenvolver aquelas situações que eu acabei de mostrar, né? Então, voltando aqui, 46% das pessoas que vivem no Brasil tem chance de desenvolver um ou dois ou três ou vários dessas situações aqui. Por quê? Porque não se exercita nada ou tem um pouquinho só de exercício na vida. Um pouquinho só de exercício na vida é a mesma coisa de não exercitar-se nada, né? E olha só quantas coisas ruins, não é? Ruins. Porque não é legal ter colesterol, não é legal desenvolver um diabetes, não é legal ter um sobrepeso, não é? Não é legal não conseguir dormir, não é legal, por exemplo, ter dificuldade para respirar enquanto está dormindo, não é? Nada disso aqui é bacana, nada disso é legal, nada disso aqui promove um, vamos dizer assim, um viver gostoso, um viver é... Ah, que dá prazer, é... que a gente, né, se sinta bem. Quando a gente tem uma ou duas ou todas essas situações na nossa vida, isso não é bacana. Então, não é? sedentarismo não deveria ser nossa opção, tá certo? Sedentarismo não deveria ser sua opção. E olha só, o que que causa o sedentarismo ou o que promove, o que ajuda essa história do sedentarismo aparecer, por exemplo, na vida das pessoas, não é? muitas vezes, por exemplo, se eu estou, se eu moro num sobrado, né, e eu tenho ali a possibilidade, não é, de subir os degraus lá do, da minha casa pra pegar alguma coisa que tá no andar de cima. Quando eu escolho pedir pra alguém fazer isso, né, se eu posso fazer, mesmo no meu ritmo, no meu tempo, mas se eu peço pra alguém fazer isso, veja que eu estou perdendo, ou tô deixando de ter uma oportunidade de me exercitar quando eu peço pra alguém pegar lá o que eu preciso no andar de cima da minha casa. por exemplo, quando eu vou em algum lugar, não é, que tem a possibilidade da escada normal, os degraus, e tem a escada rolante, e eu opto pela escada rolante, de novo, não é, eu estou dando oportunidade pro sedentarismo e não estou dando oportunidade pra exercitar meu corpo. Mas, puxa, mas eu tenho dificuldade de exercitar o meu corpo. veja, cada um, isso a gente vai falar, o exercício, o exercitar o corpo é no seu ritmo, do seu jeito, da sua maneira, como é possível pra você? A questão do exercício físico é a continuidade, é a frequência, e óbvio, sempre começando do pequenininho pro tamanho que foi possível pra você. E com outra, outra, outra causa do sedentarismo, não é? as pessoas, por exemplo, vão deixando de fazer algumas atividades que faziam em casa, sei lá, de cuidar do jardim, por exemplo, de lavar o quintal, de fazer uma arrumação no armário, veja, são atividades que movimentam o corpo. Então, quando a pessoa deixa de fazer atividades que colocam o corpo em movimento, ela vai o quê? dando força, vai alimentando o sedentarismo, que é o quê? Ficar paradinha lá no cantinho, né? Sem mexer o corpo. E o corpo vai o quê? O corpo vai adoecendo de alguma forma, né? Lembram lá das imagens que eu mostrei anteriormente? Outra coisa também que promove, que estimula, que ajuda as pessoas a ficarem paradinhas, né? Ficarem mais sedentárias. É ficar muito tempo em frente à TV, assistindo TV, 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 novela, filme, e passo o dia inteiro em frente à TV ou, para quem gosta, computador ou as duas coisas. Hora TV, hora computador, hora computador, hora TV e passo o dia só exercitando, talvez, o dedinho. Pouco movimento, pouca atividade física, não é? E que mais? Olha, um outro ponto também que promove o sedentarismo, não é? Se eu me alimento, por exemplo, com alimentos industrializados, o que são alimentos industrializados? É tudo aquilo que eu compro pronto, que eu abro o pacote, né? Abro o pacote, no máximo, esquento no micro-ondas ou no forno, enfim, que eu não preparo, é aquilo que eu abro, né? Que eu desembalo e praticamente em giro. Esses são os alimentos industrializados, né? São aqueles alimentos que vêm praticamente pronto, eu só preciso ou colocar no micro-ondas ou no forno ou na panela para aquecer. são alimentos com muitos ingredientes, né? Químicos. Então, tem muita substância química que promove o quê? Promove o ganho de peso, né? E se eu como muito alimentos industrializados, eu vou ganhando peso e as pessoas, não é? Com sobrepeso, que vão ganhando peso, não sentem disposição para mexer o corpo. Então, é aquelas pessoas que vão preferir pedir ajuda, né? Para quem está perto, para pegar alguma coisa lá no andar de cima. Se ela gostava de cuidar do jardim, ela já vai falar para alguém fazer por ela porque ela, né? Está cansada, prefere ficar quietinha lá no canto dela. Ou seja, o sobrepeso que uma das causas do sobrepeso, ou seja, de aumentar, né? De engordar, tem a ver com a ingesta ou a ingestão, né? De comidas industrializadas. A melhor, a melhor alimentação é aquela que é feita, né? É o arroz feito, é o feijão feito, é a verdura feita, né? Do jeitinho tradicional, né? E, por exemplo, também, né? O que fomenta, potencializa a vontade de não fazer nada, a vontade de não fazer exercício, a vontade de ficar quietinho, quietinha no seu canto, é achar que não dá conta. Não, mas eu não dou conta de fazer uma atividade física. Isso daí já foi a época, para mim, não dá mais, não. E, às vezes, a gente fica com essa crença na cabeça e acredita nisso e a gente vai falando para a gente que a gente não dá conta, que não dá mais para fazer e aquilo passa a ser uma verdade para a gente. Só que não é bem assim. Lembra que eu falei lá no início da nossa conversa que, sim, é possível a gente construir uma rotina de hábitos de atividade física, é possível sim construir o prazer de fazer uma atividade física. Ah, imagina, nunca gostei de fazer atividade física, você acha que eu vou gostar agora? Então, eu acredito que sim. Sabe por quê? Quando você que está aqui ouvindo, está participando dessa conversa, está me ouvindo contar essas coisas para você, você começa a se dar conta que a escolha que você está fazendo de ficar quietinho, paradinho, seja assistindo a sua TV, seja lá no computador ou alternando o seu tempo com uma coisa e com outra e talvez você não soubesse que essa escolha sua pode te levar àqueles quadros, né, que eu acabei de falar, ó, se você escolhe ficar a maior parte do seu tempo assim, paradinho, quietinho, lá na TV ou no computador ou alternando um ou outro ou lá paradinho, quietinho no sofá, sentadinho, se movimentando o mínimo possível, talvez você não soubesse que esse jeito pode te levar a essas situações aqui e essas situações aqui vão te adoecer, né, e eu acredito que você não quer adoecer, eu acredito que você quer sim ter uma condição de maior disposição, de maior vitalidade, não é, de mais energia, uma condição que te permita fazer mais coisas, né, mesmo sendo uma pessoa com Parkinson, não é, agora, mas Fátima, como é que eu vou fazer uma atividade física, né, eu tenho Parkinson, não tem nenhum problema, sabe por quê? Porque o que é interessante é que você pode, não é, construir esse caminho. Bom, já deu pra saber que sedentarismo não promove saúde, não promove esse bem-estar, né, não promove o bem-estar físico, não promove o bem-estar emocional, não promove bem-estar em nenhuma, em nenhuma dimensão, não é, da sua saúde, não é bom pra cabeça, não é bom pro corpo, não é bom pras emoções, né, não é bom pra nada o sedentarismo. Bom, e aí, o que eu faço se sedentarismo não promove saúde? Tem jeito, tem jeito de fazer, tem como promover saúde, tem como fazer diferente, mesmo você que não gosta muito, mesmo você que nunca gostou e agora vai gostar, eu acredito que sim, porque agora você sabe que quando a gente traz movimento para a nossa vida, nós conseguimos melhorar a nossa saúde. Olha só, quando eu trago movimento para a nossa vida, para a vida, né, então, se eu trago um movimento para a minha vida, eu, Fátima, se você que está me ouvindo aqui traz movimento para a sua vida, óbvio, claro que a sua vida vai melhorar, a sua saúde física vai melhorar, a sua saúde mental vai melhorar, a sua saúde emocional vai melhorar, e a sua saúde espiritual também vai melhorar, melhora todas as saúdes que fazem parte, por exemplo, né, de uma pessoa, então, a pessoa que traz uma atividade física, seja ela qual for, ela tem mais disposição, mais vitalidade, mais ânimo, ah, mas eu nunca gostei, Fátima, você está falando aqui, mas eu nunca gostei de fazer atividade física, eu sei, imagino, porque tem pessoas que nunca gostaram mesmo, mas, eu quero dizer para você que é possível construir esse caminho, e é claro que você vai construir do pequeno para o grande, dando um passo de cada vez, eu não estou falando para você ser um maratonista, eu não estou falando para você ser, sei lá, uma jogadora de basquete, um jogador de basquete, eu não estou falando nada disso, eu estou falando para que você dê oportunidade para movimentar o seu corpo, então, tem várias atividades que você pode fazer, por exemplo, uma, para quem gosta de água, uma natação, uma hidroginástica, alongar o corpo, né, às vezes, quando a gente fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, né, alongamento diário, aprender a alongar o corpo, isso dá uma condição gostosa para a gente, é, fazer uma caminhada, não, mas já caminhei dentro de casa, então, mas essa caminhada dentro de casa, ela não é aquela atividade física que vai promover um bem-estar em você, precisa de algo um pouquinho mais, né, um pouquinho mais arrojado, um pouquinho mais desafiador, como, por exemplo, no seu ritmo, do seu jeito, da sua forma, buscar caminhar num lugar que seja gostoso, talvez seja perto aí na rua da sua casa, talvez seja indo ao parque, não é? Por exemplo, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, em yoga, né, que também é uma atividade física com movimentos, movimento corpo, ensina a respirar junto com os movimentos, também traz um bem-estar bacana, não é? É, dança, não sei se vocês gostam de dançar, mas dança, dança de salão, por exemplo, né, para quem gosta de dançar, é, ou dança circular, qualquer tipo de dança, não é? Que você se interesse, que faça sentido para você, também é uma atividade física que promove esse bem-estar. Que mais? Por exemplo, sessões, não é? De exercício físico orientado, como aqui, né, neste último aqui, onde está todo mundo sentado, fazendo aqui, não é? Seguindo a orientação de um professor. Veja, até mesmo, né, para quem gosta, né, de ir para uma academia, né, de fazer lá um pouquinho de musculação, claro, com a carga adequada, com vezes, né, com a frequência adequada, para fortalecer a musculatura, para manter a sua força muscular, para que você possa fazer aquilo que você precisa no seu dia a dia, coisas básicas, né? Então, como eu estava comentando, abrir uma porta, uma gaveta, andar, porque, veja, né, para, 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 andar no parque, se você não tem a sua musculatura fortalecida, né, logo você vai cansar. Então, veja, todas essas, essas, essas atividades físicas, elas sim, não é, promovem essa, essa saúde, essa vitalidade, esse, esse bem-estar. Então, você quer me dizer, Fátima, que logo de cara, se eu me matricular numa academia, não é, eu já vou no primeiro dia sentir assim? Claro que não, né? Quer dizer que se eu for fazer uma hidroginástica ou uma natação, eu já vou me sentir bem? Claro que não. Ah, não? Então, como é que é isso? Então, você que nunca fez, ou que não gosta, ou que em algum momento da vida fez, mas não continuou, esse, essa, esse caminho precisa ser construído. E como é que a gente constrói alguma coisa? Por exemplo, como é que se constrói uma casa? Não é do pequeno para o grande? Né? Assenta lá o terreno, limpa o terreno, e vai construindo, né? A, a, a casa, parede por parede, telhado, não é assim? As partes, uma coisinha de cada vez, até que num belo dia, a casa está pronta, e você pode morar nela, por exemplo, né? Se for o caso, é assim, é, trazendo a atividade física, aos pouquinhos, para a sua vida. Talvez você não goste de musculação, né? De fazer exercício com equipamentos, talvez você goste de água, talvez uma natação, uma hidroginástica, talvez você goste de dançar, ótimo! Então, talvez você goste de caminhar no parque, não, não tem nenhum problema, é, não tem uma atividade física que é melhor, não, a atividade física para você, que tem Parkinson, é a atividade que te atrai mais. Ah, eu faço mais, mas nenhuma me atrai. Bom, então, você vai precisar escolher uma, e construir, essa, vamos dizer assim, essa amizade com a atividade física. Sabe por quê? Porque depois de um tempo que você pratica, e é mais ou menos, eu até vou te dar esse tempo, pode anotar aí. se você iniciar uma atividade física, todos os dias, um pouquinho por dia, tá? Então, começando um pouquinho por dia, mas todos os dias, pode marcar aí na sua caderneta, na sua agenda, no seu caderno, na geladeira, onde você quiser. Depois de 21 dias, você vai estar, vai estar gostando de atividade física. pode não estar amando, mas eu tenho certeza, que você vai estar gostando. Se hoje você não gosta, depois de 21 dias, você vai estar gostando. Duvido? Faça, esse experimento. Faça esse experimento. Por quê? O nosso cérebro, isso são dados de pesquisa, de estudos. O nosso cérebro, precisa de 21 dias, fazendo uma mesma atividade, para incorporar, para se acostumar com aquela atividade. A ponto, né, de quando ele faz aquela atividade, ele não estranhar mais aquela atividade. Então, claro, que no primeiro dia, que você for fazer uma atividade física, seja ela qual for, qualquer uma dessas, ou qualquer outra, que você achar interessante, para você, não é no primeiro dia, que você já vai sentir esse bem-estar, e também não é no primeiro dia, que você já vai ficar super animado, não é? Mas, é com a frequência, ou seja, pelo menos, a semana tem sete dias, pelo menos, no mínimo, duas vezes por semana, duas vezes por semana, até cinco vezes por semana, é praticando a atividade física, que você escolher praticar. E é claro que não é para ficar uma hora fazendo atividade física, 60 minutos, não. Começa fazendo 10, depois 15, depois 20, até você chegar a uma hora de atividade física. Então, veja, que tudo tem um caminho, que é aos pouquinhos. Mas, o fato de ser aos pouquinhos, não significa, que, ah, hoje eu faço, amanhã eu não faço. não. Então, se você vai fazer atividade física diariamente, faça um pouquinho por dia, né? Um pouquinho por dia, né? 10 minutinhos, 20 minutinhos, 30 minutinhos, até uma hora. E assim você vai construir esse hábito, né? Eu quero, quero, tenho certeza, tenho certeza absoluta, que em 21 dias, você já vai estar mais amigo da atividade física, mais amiga da atividade física, não é? E depois, né? Na continuidade, você vai sentir falta da atividade física. O dia que você não fizer, por algum motivo, você vai sentir falta. Então, eu quero te dizer que, no prazo de 3 meses, você vai estar um amante da atividade física, não é? Vai sentir falta o dia que você não fizer. Então, primeiro, 21 dias certinho, na sequência, 21 dias, nesses 21 dias, começando 2 vezes, depois aumenta para 3 vezes, depois aumenta para 4, até 5 vezes por semana. Ótimo. começando com 10 minutos, 15, 20, 25, até chegar a 60 minutos. Se você seguir esse caminho, essa receitinha que eu acabei de compartilhar com você, com certeza, você vai trazer atividade física para a sua vida, e você vai ter uma condição de vida melhor do que você está tendo agora. Não é? Olha só, o que você, você, que tem o Parkinson, ganha se exercitando, exercitando o seu corpo? Então, do ponto de vista físico, você ganha mais força muscular, você ganha, né, mais densidade óssea, né, o seu osso fica mais forte, você tem menos gordura corporal, ou seja, você não engorda, né, é, sabe, fica com aquelas bainhas para fora, né, ou aquela gordura que te deixa cansado, que te deixa frustrado, então a atividade física te mantém esbelto, esbelta, é, diminui muito o risco daquelas doenças, de você desenvolver um diabetes, de você desenvolver o colesterol, né, produzir colesterol nas suas veias, de você desenvolver uma cardiopatia, né, de você desenvolver, por exemplo, doenças do sono, como a apneia, que é a dificuldade de respirar, ou a própria dificuldade para dormir, que mais? As dores no corpo, né, é, é, eu tenho certeza que você que não faz atividade física, deve sentir dor no corpo, porque fica, é como, é como uma aposta, né, uma engrenagem que não é, não é lubrificado, o corpo se não é lubrificado, o que que lubrifica o corpo? Exercício. Se o corpo não recebe exercício, ele vai ficando enferrujado, e aí, o jeito da gente descobrir que a gente está ficando enferrujada, é quando começa a doer aqui, doer ali, né, lugar que a gente nem imagina, começa a doer. Então, é, quando a gente faz exercício físico, essas dores crônicas no corpo diminuem muito, e, o meu coração fica 10. Então, exercício físico é fantástico para o coração. Bom, e para a cabeça e para as emoções? Por que que o exercício físico é bom? Aumenta a autoestima? Então, olha só, se quando eu faço atividade física, né, eu, não engordo, certo? Porque aquilo que eu como, eu vou, né, liberando na atividade física, vou ficando, até mesmo mais esbelta, mais esbelta. Então, eu olho no espelho e, nossa, como eu estou bem, como eu estou legal, né, estou bonita, estou bonito, então, melhor a autoestima. Outra coisa, depressão, quem se exercita, tem uma tendência muito menor a desenvolver depressão, né, que é aquele estado melancólico, quer ficar quietinho, não quer conversar com ninguém, quer ficar sozinho, não, quem faz atividade física, tem sempre pique, ânimo, energia, ou seja, dificilmente vai desenvolver uma depressão, e, se já tem uma depressão, melhora muito, a ponto, né, de zerar o quadro depressivo, sim, é, ansiedade, né, a atividade física, ela permite a liberação de tudo aquilo que vai promovendo a ansiedade, então, você descarrega na atividade física que você está fazendo, seja ela qual for, tudo aquilo que vai te deixando o quê? Ansioso, ou ansiosa. é, aquilo que eu falei anteriormente, né, melhora a autoestima, e melhora a sua imagem corporal, muitas vezes a gente nem quer olhar, né, no espelho, quando o corpo não está legal, quando a gente não está se achando bonito ou bonita, mas a atividade física, como vai ajudando, não é, a nós mantermos o peso que a gente quer, vai eliminando a gordurinha que a gente não quer, não só a nossa autoestima se eleva, como eu gosto de olhar para o espelho e ver o que o espelho está me mostrando, eu gosto, põe uma roupa, me maqueio, né, os homens vestem lá uma roupa que goste e tal, põe lá o seu perfume, se sente bonito, bonitão, a mulher se sente bonita, né, então, gosta do que o espelho está mostrando. Outra coisa também, com exercício físico, atividade física, a prática de uma atividade física na vida, todos os dias é bacana, porque, ó, melhora a cabeça, melhora a nossa saúde mental, a gente não fica caraminholando, sabe, não fica pondo coisa na cabeça, não fica pensando o pensamento que não serve para nada, não fica pensando o pensamento que deixa a gente triste, ou pensamento que deixa a gente bravo, a atividade física deixa o nosso cérebro, a nossa mente super alto astral, né, e a gente conhece pessoas, veja só, você está lá numa atividade de dança de salão, por exemplo, você não vai dançar sozinho, né, você conhece alguém que vai lá te ensinar o professor, a professora, ou tem alguém que também está aprendendo, você vai fazendo amizades, né, você vai na natação, por exemplo, tem lá os alunos que passam a ser colegas, né, da natação, enfim, você vai ampliando o seu rol de amizades, vai aumentando o seu convívio social, e isso é muito bom para a cabeça e para o coração, para as emoções e para a mente, quando a gente passa a ter um, né, um leque de, de amizades, né, além, além das pessoas da nossa casa, mas a gente vai trazendo outras pessoas para o nosso convívio, são outras ideias, outras conversas, outras histórias, outras experiências, que a gente vai trocando, a gente vai ouvindo, e também vai contando, e isso é muito bacana, isso alimenta, sabe o quê? A alma. Muito bem, então, deu para perceber, que entre sedentarismo e, ter uma atividade física, quem que é melhor? Ficar lá sedentário, sem fazer nada, fazer pouquinha coisa, que nem, 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 nem traz benefício nenhum, ou aos poucos, escolher uma atividade física, e aos poucos, ir construindo, não é? Essa prática diária, dessa atividade física, que você escolheu, o que é melhor? Eu acho que você tem a resposta, o que é melhor? Sem dúvida, não é? Que é muito melhor, ter uma atividade física, praticada, todos os dias da nossa vida, sem dúvida, né? Então, como é que você começa essa história? Tá bom, Fátima, tá certo, tô entendendo, eu não gosto muito, então, para quem não gosta muito, para quem já gosta, já, beleza, provavelmente até já faz, né? Mas, para quem não gosta, está me ouvindo falar, e está se convencendo, tá bom. Como é que começa, então, essa história? Primeiro, você tem que encontrar uma atividade física, que você gosta de fazer, né? Que você curta fazer. Mas, Fátima, a minha condição física, hoje, não permite, calma, a sua condição física, permite você fazer, algum tipo de atividade física, não, você vai procurar, uma atividade física, que a sua condição física, permita. E, é claro que você, lembra que eu falei agora há pouco, você não vai começar, achando, né, que, você vai ser um maratonista, por exemplo, vai, né, disputar um campeonato de natação, vai, né, disputar lá, um campeonato de levantar, de, levantamento de peso, não é isso. Mas, qual atividade física que é possível você adaptar à sua realidade? Lembrando, né, aos poucos. O que que é importante? Além de escolher uma atividade física que você simpatize, que você goste, é importante que ela seja, é, todos os dias, todos os dias, começando duas vezes por semana, depois aumenta para três, para quatro, para cinco, não é? pelo menos aí, esse, durante a semana de segunda a sexta-feira. De novo, né, é, para quem está iniciando a atividade física, não adianta começar a atividade física com uma expectativa super alta. Ah, eu vou, vou, então, vou fazer hidroginástica. E, querer entrar numa aula de hidroginástica e fazer a aula do começo ao fim? Não, né, é uma meta que para você, ou para mim, para qualquer pessoa que não se exercita, não vai ser atingida, e aí você vai ficar frustrado, ou frustrada. Então, é, quem está começando, lembre, vai começar do pequeno para o grande, um passo de cada vez, certo? Como é que uma criança começa a andar? Todos vocês, tenho certeza que já viram uma criança começar a andar. Se vocês não têm filhos, já devem ter visto o vizinho, enfim, já devem ter visto. Uma criança não começa andando, né, ela começa o quê? Ela senta, depois, ela começa a se arrastar, depois ela começa a engatinhar, depois ela começa a ficar, não é, se apoia em alguma coisa, e fica em pezinha, depois ela começa, né, dar os passinhos, e depois, ela começa a andar sozinha. Olha quanto tempo ela precisou, para ela poder andar sozinha. Começou do pequeno para o grande. Uma coisa importante, não é, é lembrar-se que, durante a atividade física, você ingerir bastante água, né, para o corpo ficar hidratado. Outra coisa importante, que ajuda, e é bem bacana, encontrar um parceiro, ou uma parceira, para fazer atividade física com você. É muito melhor, né, quando a gente tem uma companhia, é, para se exercitar. Então, para aqueles que não gostam, tem preguiça, quando a gente tem um companheiro, uma companheira, uma parceria, para nos acompanhar na atividade física, é mais gostoso, né, é mais estimulante, é mais motivador. E, o que é importante? Sempre consultar o médico, né, o médico que cuida de você. Acredito que cada um, deve ter um médico lá, né, que você frequenta, e é importante saber se você está bem, para exercer uma atividade física. Então, é legal conversar com o médico, olha, quero iniciar uma atividade física, porque eu assisti uma palestra, e eu descobri, né, que a atividade física vai me deixar muito mais saudável, muito mais animado, animada, com muito mais pique, né, com muito mais vida, e eu gostei dessa história, quero ter mais vida na minha vida, quero trazer movimento. Então, né, doutor, dá uma olhadinha, se está tudo bem em mim, para eu iniciar minha atividade física. Então, é importante iniciar, antes de iniciar a atividade física, conversar com quem? Com o seu médico, ou quem cuida de você, certo? O seu médico, é, que você frequenta, que te acompanha. Muito bem, bom, o que que ajuda, né, o que que ajuda nós, no caso você, ou qualquer pessoa, né, mas, falando aqui com você diretamente, que deseja trazer esse hábito, né, de uma atividade física diária para a sua vida. Primeiro, você já aprendeu agora aqui nessa palestra, que atividade física é movimento, e movimento promove o quê? Vida. E vida, né, potencializa o quê? A sua saúde, tá certo? Então, atividade física tem a ver com movimento, movimento tem a ver com melhorar a sua saúde, né, então, eu te pergunto, qual é o seu objetivo com relação a sua saúde? O que que você quer? Você quer ter uma saúde ruim, uma saúde mais ou menos, ou você quer ter uma ótima saúde? Pense aí, e defina, qual é o seu objetivo com relação a sua saúde? Quer ter uma saúde o quê? Bobinha, fraquinha, frágilzinha, uma saúde mais ou menos, ou uma mega, blá, você super saúde, né, se afotou no fotão, né, tá com o organismo sempre, sempre forte, sempre fortalecido. Definiu qual é o seu objetivo? Dois, quais são as etapas que você vai precisar para alcançar seu objetivo? Lembra, né, precisa escolher uma atividade física, uma primeira etapa, depois, você precisa ver se você consegue alguém para te acompanhar nessa atividade física, um companheiro ou uma companheira, que mais? Verificar em qual momento do dia você vai fazer essa atividade física, eu te aconselho, eu te oriento a fazer sempre na parte da manhã melhor, né, traz mais pique, mais disposição para o resto do dia, que mais? Que outra coisa que você precisa pensar? Por exemplo, em qual horário do dia você vai fazer? Se for, né, se você precisa ir até um local, uma academia de hidroginástica, uma academia de musculação, uma academia lá para a aula de dança, né, como é que você vai fazer esse trajeto? quem é que vai com você, se você vai sozinho ou não, se o teu companheiro, a tua companheira vai se, né, você vai se encontrar lá no local, ou se já vai sair com você, enfim, você precisa planejar como você vai colocar em prática a sua decisão de se exercitar. e três, né, quem é o ator principal dessa história? Quem é o ator principal dessa história? Dele uma, duas, três, resposta, você. Então, você é a pessoa que vai colocar o primeiro e o segundo, né, o primeiro e o segundo item em prática. Então, você que vai decidir o que você quer para a sua saúde, você que vai planejar como é que você quer que aconteça a atividade física na sua vida, não é? E você precisa se comprometer em fazer tudo isso acontecer, porque você é o ator principal da sua história. E me conta uma coisa, depois dessa palestra, o que, como é que você quer se ver e como você quer que as pessoas te vejam? Como é que você quer se ver a partir de hoje que você descobriu que sedentarismo não está com nada, que sedentarismo não promove saúde, muito pelo contrário, sedentarismo promove doença e que atividade física promove vida, que atividade física traz movimento, traz vida para você e se você traz isso para a sua rotina, para o seu dia a dia, vai mudar muito, vai mudar muito, você vai, né, se você é aquela pessoa que fica lá quietinha ou quietinha, quando você trouxer essa atividade física para a sua vida, você vai o quê? Vai mudar, vai ficar mais disposto, mais disposta, mais animado, mais animada, com mais pique, vai ficar com a autoestima mais elevada, vai olhar para o espelho e vai amar o que você vai ver. Bom, te pergunto, como você quer se ver de hoje em diante, depois dessa mega conversa que nós tivemos? E, como é que você quer que as pessoas te vejam? Reflexão de cinco minutos para que você possa colocar em prática tudo isso que a gente conversou, ok? Um super beijo para vocês e até algum outro momento. 지 se o faz o Legenda Adriana Zanotto